O que é metamorfose? O que é isso? Eu queria vinho e charudo, fui procurar. Que história é essa agora de metamorfose, Olore? Metamorfose é o nome da importadora. A gente mudou o nome, mudamos o conceito. Metamorfose é o nome totalmente vinculado à biodinâmica, a terroir. Então está envolvendo todo o nosso negócio. Não só a parte de charudo, como era antes, mas também a questão agora dos vinhos. Então estão os vinhos da família, os vinhos Orsi, vinhentos Orsi, né? Que chama? Orsi e San Vito. Orsi e San Vito, isso. Isso, a gente está trazendo dois rótulos, o pinholeto frizzante. Que é um show. Você trouxe para degustar? Para todos aqui, todos estão degustando todos. Você tem o tinto também. Que é o Rosso Bologna. Está aqui. Isso. Esses dois são da família. Aí você tem... Aí a gente está trazendo um tinto Val Policera Sazete. Tudo biodinâmico. 100% biodinâmico. D'Occituto de Ovada, da Casa Lolas. Bárbara. E estamos trazendo champanhe, Franco Pascal. É um super show esse vinho. E Nicolás Jolie. Um cara que está começando a fazer vinho biodinâmico. Exatamente. E parece que vai dar certo. É, parece, né? Então agora tudo se chama... Metamorfose. Metamorfose. Exato. O site metamorfose.com.br. Exatamente. Maravilha. Recomendo, gente. Maravilha. Recomendo gente. Tchau, tchau.